Fala rapaziada, mais um vídeo aí do canal Raiz Alvinegra. Se você está aqui pela primeira vez no canal, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Se gostar do conteúdo do canal, eu vou te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Seu comentário é importante demais aqui para o nosso canal, pois nós respondemos todos os comentários aqui nos nossos vídeos e compartilhe os nossos vídeos com seus amigos nos grupos de WhatsApp e Facebook, fazendo com que mais botafoguenses cheguem aqui ao nosso canal. O canal tem crescido muito e o principal responsável por isso tudo são vocês, torcedores apaixonados pelo Botafogo de futebol e regatos. No vídeo de hoje, nós vamos falar, claro, do jogo de ontem, mais um vexame do Botafogo, Goiás 2, Botafogo 0. E a gente vai trazer aqui alguns números do Botafogo nesse campeonato brasileiro terrível que a gente está fazendo. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garu! Voltando aí, rapaziada, Marcos Paulo do canal Raim Zalveleiro. Galera, é o seguinte, vamos fazer aqui uma análise desse campeonato brasileiro vexatório que o Botafogo vem fazendo e vamos tentar aqui descobrir o que aconteceu, quais foram os pontos negativos e por que o Botafogo está colhendo tantos resultados ruins dentro de campo. Vamos lá para a campanha. São quatro pontos que nós temos em 51 pontos disputados, meu irmão. Nós temos 20 derrotas dentro desse campeonato, 12 empates e apenas 4 vitórias, meu irmão. Em 36 jogos, nós ganhamos apenas 4 jogos. Isso aí. Levamos 60 gols. Temos o saldo negativo de 30 gols. E dentro de 2021, a gente ainda não conseguiu uma vitória. A gente já está indo aí para o segundo mês, quase na metade do segundo mês de 2021 e não conseguimos uma vitória ainda. Por que isso está acontecendo? Isso, cara, é única e simplesmente uma colheita que nós estamos fazendo pela péssima gestão que tivemos anos atrás. Isso aí é herança do comitê gestor. Isso aí é herança de Montenegro, Rotenberg, CEP, Mufarregi, Renha. É herança dessa patota que tomou conta do Botafogo durante décadas. O Botafogo está no fundo do poço hoje por culpa desses caras. Foi eles que montaram esse time decadente. Esse time covarde. Esse time frouxo. Um dos piores times. Na verdade, um não. O pior time que eu já vi com a camisa do Botafogo é esse time de 2020. Um time frouxo. Um time covarde. Um time de moleques. Um time de jogadores que não são profissionais. Um time de jogadores que não têm compromisso com o torcedor, com a instituição na qual eles vestem a camisa. Um time montado por amizades com empresários. Um time montado por esquemazinho com empresários. Um time montado de amizades de empresários. Se você for fazer uma análise fria de 25 jogadores que o Botafogo contratou, você não vai tirar nenhum. Você não vai tirar nenhum. Para você tentar tirar um, tirar dois, você tem que ter uma boa vontade gigantesca. Porque foram jogadores contratados sem nenhum critério. Um time totalmente desequilibrado. Um elenco totalmente desequilibrado. Tínhamos um técnico no começo do ano. Não. Começamos errado com o Valentim no comando do Botafogo. Um técnico fraco inoperante. Demos continuidade a isso. Começamos o ano errado. Mandamos o Valentim embora. Trouxemos um técnico de verdade. Paulo Autuori. Que estava segurando a onda desses jogadores fracos, medíocres, covardes. Que não entravam dentro de campo com vontade, mas com o Paulo Autuori eles respeitavam. Você goste ou não do Paulo Autuori, gostar ou não gostar é uma opção sua. Mas a gente tem que entender que com o Paulo Autuori esses caras conseguiam jogar. Porque eles respeitavam o Paulo Autuori. A partir do momento que o Paulo Autuori saiu do comando do time, o time desandou, meu irmão. O time desandou. Os caras começaram a sacanear, a fazer sacanagem. Começaram a bagunçar. Começaram a zoar. A bagunça, a zona se instaurou no Botafogo. Túlio Lustosa veio pro Botafogo e não resolveu nada. Jogadores indo pra balada, jogadores jogando pelada, jogadores fazendo bagunça e Túlio Lustosa passando a mão na cabeça a ele e seu Barroca. Total falta de comando dentro do Botafogo. Falta de comando do Túlio Lustosa, falta de comando do Barroca, falta de comando do dirigente. Nenhum dirigente pra chegar e ir lá no vestiário, meter o pé na porta e chamar a atenção desses jogadores, dar esporro, afastar, mostrar que se esses caras não entrassem em campo de verdade, eles iam se queimar, eles iam se expulsos do clube. Mas não. Passaram a mão na cabeça. Foram pelo caminho mais fácil, pelo caminho menos doloroso. Foram lá passar a mão na cabeça de Marcelo Beneveluto, Matheus Babi, Pedro Raul. Passaram a mão nas cabeças dos caras. E é isso que a gente tá colhendo. Quem planta incompetência vai colher incompetência. A partir do momento que você foi buscar o gerente de futebol de um clube que tava sendo rebaixado e um treinador de um clube que tava sendo rebaixado, você plantou o quê? Você plantou rebaixamento. E o que nós estamos colhendo? Rebaixamento. Você plantou mediocridade. Então o que você vai colher? Mediocridade. Se quando a gente fosse buscar um gerente de futebol, fosse buscar um cara competente, a gente ia colher competência. Se fosse buscar um treinador cascudo, um treinador pulso firme, um treinador que fosse entregar um trabalho de verdade, a gente ia colher um bom trabalho. As escolhas fizeram a gente colher isso. Agora eu pergunto pra você, torcedor. Será que isso não foi tudo planejado? Será que essas 25 contratações, sem critério nenhum, 25 contratações com contratos que só prejudicavam o Botafogo, que só faziam mal ao Botafogo, que só fazem mal ao Botafogo, jogadores que só chegaram pra poder atrapalhar, pra poder cada vez mais piorar o time, será que isso não foi planejado? Será que tirar o Luiz Henrique do time não foi planejado? Será que tirar o Joel Carle do time não foi planejado? Será que tirar o Luiz Fernando, emprestar o Luiz Fernando por Grêmio, pra ganhar 500 mil reais, não foi planejado, torcedor? Será que tudo isso não foi planejado? Será que não é isso que eles queriam? Jogar o Botafogo no fundo do poço, pra que o Botafogo não conseguisse, pelas suas próprias forças, se erguer, e ter que pedir ajuda a eles, eles voltarem como salvadores da pátria, quando, na verdade, todos nós sabemos, não é segredo pra ninguém, que esses caras são os plantadores do caos? Será que tudo isso não foi elaborado? Por que nenhum dirigente gritava? Por que nenhum dirigente reclamava quando o Botafogo estava sendo prejudicado pela arbitragem? O silêncio do seu Montenegro, o silêncio do seu CEP, o silêncio do seu Mufa Regi, o silêncio do Renha, diante de tantos erros de arbitragem contra o Botafogo no começo da temporada, no qual só o Paulo Altuori se posicionava, será que tudo isso não fazia parte do plano, torcedor? Será que eles não estavam gostando disso? Será que esse não era o projeto, torcedor? Será que quando eles contrataram o Ramon Dias e viram que fizeram uma coisa certa, rapidamente eles deram um jeito de derrubar o que poderia ser a salvação do Botafogo, torcedor? Você já parou pra pensar nisso? Que tudo isso pode ter sido planejado pra gente estar hoje colhendo isso e pra gente estar hoje no fundo do poço? Você já parou pra pensar que tudo isso foi combinado? Pode ter sido combinado? Pode ter sido planejado, torcedor? Ou é muita coincidência? Você acha, torcedor, que aqueles áudios vazados do Monte Negro em um jogo decisivo da Copa do Brasil contra o Vasco, na qual ele falou que o Botafogo é freguês do Vasco, ali uma clara manifestação de prejudicar o time? Uma clara manifestação de prejudicar o time pra gente perder e ser eliminado pelo Vasco? Você acha que aquilo ali foi coincidência, torcedor? Você acha que ano passado, torcedor, a gente brigando pra não cair mais uma vez, um áudio do seu Monte Negro vazado, xingando os jogadores, diminuindo os jogadores, falando que o gatito não ia ficar, que o gatito era ruim, que o pimpão era uma merda? Será que isso já não foi planejado? Que isso já deveria ter acontecido? Do ano passado, a nossa queda, no caso, o ano retrasado, em 2019, vai vendo as coisas que estão acontecendo nos últimos anos, torcedor. Vai vendo, torcedor, presta atenção numa coisa, a gente tá aí com uma SA tentando implantar uma SA, aí seu Carlos Augusto Montenegro faz uma live falando que o Botafogo tá falido, que teve que tirar dinheiro do bolso pra comprar 17 bolas, isso é coisa que se fale, torcedor. Como um clube falido, torcedor, faz um contrato desse, que fez com o Pedro Raul, no qual se o cara cumprisse 60% dos jogos, ele ganharia 10 milhões. Qual é o clube falido que faz um contrato que tem que pagar 10 milhões a um jogador, torcedor? Para analisar um pouquinho, qual é o clube falido que dá dois aumentos de salário pra um jogador como o Fernando Inoperante, torcedor? Qual é o clube falido que coloca uma cláusula de renovação automática no contrato do Cícero, torcedor? Qual é o clube falido que paga 410 mil reais de salário pro Salomão Calu, torcedor? Qual é o clube falido que em plena pandemia, torcedor, todos os clubes negociando com os seus jogadores pra cair o salário porque não estava tendo jogo, não estava tendo torcida, não estava tendo receita, e só o Botafogo bateu no peito e falou que ia pagar 100% dos salários. Esse clube tá falido, torcedor. Torcedor, a gente tem que começar a olhar os sinais, tudo que esses caras querem é isso, prejudicar o Botafogo, colocar o Botafogo no fundo do poço, entendeu, torcedor? Tudo isso que tá acontecendo tem uma razão, e a razão é tornar o Botafogo dependente desses caras. Eles sequestraram o Botafogo, eles fizeram o Botafogo dependente deles, e agora que eles saíram, a gente tem que abraçar o nosso clube e não deixar que eles voltem nunca mais, torcedor. Esses últimos jogos são jogos que estão servindo como laboratório pra gente poder saber com qual jogador a gente vai poder contar. Com certeza é ruim perder, com certeza a gente queria que esses moleques entrassem em campo, jogassem muito e ganhassem os jogos. Com certeza a gente queria isso, mas isso não vai acontecer, torcedor, porque nem todos esses garotos serão usados, nem todos esses garotos estão preparados pra jogar uma Série B, são poucos ali que serão usados no time principal do Botafogo. A maioria vai ter que voltar pro Sub-20, se não tiver idade pra voltar pro Sub-20, vai ter que ser emprestado pra ganhar bagagem, pra ganhar rodagem, pra ganhar experiência. Freeland e seu Durcésio, vocês estão vendo tudo que foi feito de errado nos últimos anos na administração do Botafogo, não sigam esse exemplo, isso é um exemplo pra não ser seguido, você tem aí um malde na sua frente de tudo que você não pode fazer, de tudo que vocês não podem fazer. Jogadores pro Botafogo tem que ser jogadores que estejam comprometidos em vestir essa camisa, antes de qualquer coisa conhecer qual é a camisa que eles estão vestindo, qual é o peso dessa camisa. Jogadores que se entregam dentro de campo, jogadores que realmente querem honrar e vestir a camisa do Botafogo e deixar tudo dentro de campo. Tem que olhar muito bem essas contratações, nós precisamos urgentemente de um treinador cascudo, um treinador casca-grossa, um treinador de verdade, um treinador campeão, um treinador que seja capaz de meter o dedo na cara de jogador e se tiver que substituir, jogador com 5 minutos de jogo que substitua, que tenha coragem pra fazer isso. Foi totalmente falta de comando que aconteceu no Botafogo também, não tivemos comandante depois da saída do Paulo Autuori, perdemos as rédeas do elenco e não teve nenhum treinador desses aí que vocês contrataram que tiveram a capacidade de segurar esse clube. Os caras fizeram o que quiseram dentro do clube e ninguém fez nada. Precisamos realmente de pessoas capacitadas dentro do clube, precisamos de um treinador casca-grossa pra botar moral. Um treinador que quando esses caras olharem pra beira do gramado, respeitem, sabe que o cara tem uma história, sabe que o cara vai barrar, sabe que o cara é chapa quente, não vai dar mole pra jogador, não vai querer passar a mão em cabeça do jogador e se der mole vai ser punido, vai ser afastado, vai sair do time. Nós precisamos de um treinador assim e temos que tirar todos esses jogadores do time, temos que limar todos eles, temos que limpar todos eles, tirar tudo, começar uma reestruturação com um pensamento totalmente diferente, um pensamento de vitória, um pensamento vitorioso, que esses jogadores que estão aí têm um pensamento de derrota, eles já entram em campo derrotado, os caras entram em campo derrotado. Temos que tirar todos esses jogadores, não pode ficar um com o pensamento de derrota. Temos que colocar e implantar uma mente vencedora dentro do clube. É isso que nós precisamos, não podemos nos acostumar com essas derrotas, não podemos ficar tranquilos porque o Botafogo perdeu, temos que ficar revoltados, temos que cobrar, temos que ir para cima e esses jogadores não podem aceitar essas derrotas da forma que eles estão aceitando. Há muito tempo que eles estão aceitando a derrota e ninguém se cobra, ninguém briga, ninguém discute, ninguém fica revoltado com as derrotas. É muito trabalho que vocês têm para fazer, Durcésio e Freeland. Muito trabalho que vocês têm que fazer para mudar toda essa mentalidade, para mudar tudo isso de errado que foi feito dentro do clube, e que está sendo feito dentro do clube. A gente tem que trabalhar muito para começar a colher coisas boas, porque quem trabalha sério vai com certeza colher coisas boas. Valeu, rapaziada. Um bom domingo para vocês, domingo de paz, de tranquilidade. Papai do céu guarde a sua casa, a sua família, te abençoe, te proteja. Tamo junto. Fui. Valeu. Bota fogo, bota fogo, campeão desde 1910.